Titulado o Brasil na Copa do Mundo de 2018 e tido como um dos principais zagueiros brasileiros na última década, Miranda vive a reta final de sua vitoriosa carreira atuando pelo São Paulo, clube onde ganhou projeção internacional. No entanto, o defensor pode deixar o clube ao fim da temporada. Isso porque, de acordo com o GE, o tricolor ainda não abriu negociações pela renovação do zagueiro, que tem contrato com o clube até o fim da temporada. Miranda pode voltar ao Coritiba. Miranda, inclusive, descarta a aposentadoria, mas também não garante que permanecerá no tricolor. Desta forma, uma alternativa pode ser voltar ao Coritiba, clube que tentou sua contratação quando o zagueiro retornou da China. Miranda foi revelado pelo próprio Coritiba, tendo atuado pelo time profissional entre os anos de 2004 a 2005, quando foi vendido ao Sochals, da França. Enquanto isso, Miranda segue trabalhando no São Paulo. O tricolor terá seu próximo compromisso diante do Ceará, em confronto válido pela Copa Sul-Americana. E aí torcedor coxa branca, deixe nos comentários o que acha da volta do zagueiro Miranda no Coritiba.